Ai, ai, onde é que eu tô? Ai, onde é que eu tô? Não, você não. Você de novo. Sim, sou eu. O meu amigo fez um ótimo trabalho. Ai, aquele seu amigo lá bizarro e estranho. Ai, meu Deus. Afinal, o que você quer de mim? Porque você sempre fica me perseguindo. O que que... Eu não sei o que tá acontecendo. Por que você quer me perseguir, quer me der o atalho e fazer coisa comigo? Eu não faço nada com você. Por que você é tão mal assim? Você não pode ser assim. Por que você sempre faz as coisas comigo? Me sequestra, faz coisa comigo? Por quê? Ah, por quê? Porque eu te sequestro, porque eu faço coisa com você. Você foi a única opção. E, na verdade... E na real, né? Eu sou mal. Eu ia ser do bem? Eu ia ficar brincando com você, seu amigo seu? Claro que não. Ha, 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 ha. E você vai estar aí. Vai ficar aí preso. Nunca mais volta pro seu canto. Ha, ha, ha. E além de acabar com o seu canalzinho que você tem, eu vou começar a colocar outros vídeos. Vídeos do Kronk. Ha, ha, ha. Vai ser lindo e maravilhoso. E você não saia daí. Eu preciso do meu item mega precioso, poderoso. Ha, ha. É, não é que se ele eu não ia, né, ser tão assim, não. Mas fica aí. Entendeu que eu vou pegar ele. O Kronk, o item precioso, poderoso, que faz ele ficar desse jeito. Caraca, se eu vou até pegar esse item precioso e fazer alguma coisa, tipo, eu acho que destruir alguma coisa assim, ele vai mais me capturando, vai ser mais forte desse jeito que ele é. A gente ainda tem que falar mais negro, não pode ouvir. Ai, eu preciso pegar esse item alguma hora, algum momento, sem ele ver. Ele não pode mais ficar me perseguindo com essas coisas, não comigo. Eu não tô aguentando mais. Ai, eu vou pegar esse item. Eu vou. O que será que vai acontecer? Será que ele vai realmente conseguir pegar esse item sem o Kronk ver? Veja no próximo capítulo. Tchau.